O governador Flavio Dino recebeu representantes de empresas chinesas, entre eles diretores e presidentes da Sebestil. Foram discutidas possibilidades de instalação de siderúrgica e outros investimentos. Nós temos uma estratégia econômica baseada em investimentos públicos e também na captação de investimentos privados. Neste caso, temos um trabalho permanente de busca de novos parceiros comerciais. Vamos agora implantar um projeto chamado Missão Ásia, que é o desdobramento desses contatos com empresários chineses e também da Coreia, do Vietnã e de outros países. Essa visita funciona também como uma continuidade desses esforços e de preparação para essa visita do governo do Maranhão com empresários maranhenses nos próximos meses a vários países, inclusive a China. Essa não é a primeira vez que o Maranhão recebe comitiva chinesa. As discussões para possíveis investimentos no Estado já estão bem adiantadas. É a chancela do governo chinês e o governo brasileiro na reunião dos BRICS, lá na China, entre o dia 1º e o dia 4º de setembro. Portanto, será o passo final. Já tivemos isso ano passado na reunião dos BRICS. Tinha 11 projetos Brasil-Sina e um dos 11 era o projeto da CB Steel, esse projeto da Siderúrgica de Bacabeira. Portanto, estamos avançando bastante. Os empresários consideraram produtiva a reunião no Palácio dos Leões. Hoje a reunião foi muito produtiva e tem um significado especial. Nós fizemos alguns detalhes sobre como vamos poder implementar o projeto de forma mais detalhada e tudo com programação a ser executado.